Vivo contando gilhas do meu pensamento Lutando contra a morte da minha esperança Pra que você desmarca esse casamento? Afaste do seu amor, aquela aliança Desesperada eu ando, enquanto o tempo voa Pra sair dessa eu fico, outra pessoa Mas nenhuma amnésia vai se esquecer É pensando na sua que eu vejo outras coisas Se os meus olhos são ruins e as chances são poucas Sou tão cego de amor que não consigo ver Não se case tenha dó Sem seu amor eu sou só a metade de quem Não se case tenha dó Do mal de quem lhe quer ter Em seu amor eu sou só a metade E longe eu vejo o dia Cada vez mais perto Tô sendo que não chegue A hora do sim Eu erro porque torço Que nada dê certo Você acerta e chega Se voltar pra mim Se você realmente Sonho em ser feliz Cancela as cerimônias O fórum em matrizes Encontre meu abraço A emoção perdida A casa negocinha A casa negocinha Os móveis nem põe Tô lhe dando o direito De escolher quem põe Quem é e será seu Amor por toda a vida Não se case Não se case tenha dó Não se case tenha dó Sem seu amor eu sou só a metade De ninguém Não se case tenha dó Do mal de quem lhe quer ter Sem seu amor eu sou só a metade Que te empenho E a tarde em ti tem Amém.